Aries, previsões para o signo de Aries, amor, trabalho e dinheiro. Você vai viver mais leve quando perceber que não vai poder agradar todo mundo sempre. Oportunidade, esta semana é a semana. Oportunidades continuarão surgindo de onde você menos espera. Esse será um ótimo momento para ganhar dinheiro, aumentar seu poder, explorar sua verdadeira vocação e dar sim um passo maior na área profissional. Encerre um longo ciclo e inicie amizades. A vida social e amorosa será agitada esta semana. Atenção! Companheirismo, sedução e libido em alta. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Touro! Horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Touro. Considerações a gente vê nas atitudes, não nas palavras. Taurino, a semana iniciando. Vários planetas apontam conquistas na sua área profissional. Firme alianças, inicie parcerias e movimente a vida numa direção mais atraente. Decisões sobre o futuro podem incluir mais tempo para projetos pessoais e amizade. Meu ser de luz, amplie atividades em grupo e no amor. Marque presença. A pessoa amada vai precisar de um ombro esta semana. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Gêmeos! Horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Gêmeos. No final de tudo, os pequenos detalhes da vida ficarão eternamente guardados em nossos corações. Esta semana, conexões com pessoas queridas de outra localidade podem despertar sonhos que estavam guardados dentro de você. Aproveite o período da manhã para fortalecer interiormente e mergulhar no sentimento, pensar no seu legado e encontrar respostas existenciais. Espere por maior visibilidade e prestígio na área profissional. Atenção! Viagens e aventuras ficarão mais intensificadas esta semana na área do amor. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Câncer! Previsões no amor, no trabalho e no dinheiro para o signo de Câncer. Cânceriano, ninguém tem que achar nada, ninguém tem que opinar nada, porque quando doeu, só você sentiu a dor. Cânceriano, meu ser de luz, novidades de amigos ou da equipe manterão o astral em alta no dia de hoje. Apoie um colega ou funcionário com dificuldades e promova a união do grupo. O dia trará prestígio e reconhecimento no trabalho. Notícias, conexões internacionais podem ampliar a sua visão sobre os acontecimentos mundiais. No amor, sedução, libido e muito carinho. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Leão, previsões para o amor, para o trabalho e para o dinheiro no signo de Leão. Seja mais forte que a sua melhor desculpa. Quem sente sua falta, lembre-se, te procura. Impulsione a carreira, ganhe popularidade no dia de hoje. Visão de futuro e estratégias certeiras podem produzir bons resultados na área profissional. O dia será favorável para planejar mudanças e ampliar a participação social. Inicie amizades e amplie sua rede. Reencontros carinhosos e conversa com amigos animarão o clima. E no fim da tarde, Marte e Vênus atrairão novos relacionamentos. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Virgem, previsão, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Virgem. Lembre-se, cada tropeço te deixa mais forte. Cada pequeno passo tem algo a te ensinar. Virginiano, meu ser de luz, expectativas de trabalho se cumprirão. Impulsione a carreira com um novo projeto. Assuma mais liderança, a produção estará acelerada. Os relacionamentos profissionais aquecidos. Aproveite para se associar, firmar parcerias. Abrir novo caminho profissional e aumentar os rendimentos. Novas chances para o amor. Casamento e namoro em alta. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Libra, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Libra. Lembre-se, respeitar não é concordar. Ore, o resto deixe por conta de Deus. Libriano, meu ser de luz. Tome iniciativa nos relacionamentos. Ganhe projeção no trabalho e marque presença nas redes. Esse será um ótimo dia. Para se expor e brilhar publicamente, otimismo, criatividade e bom humor. Não vão faltar hoje. Viagem favorecerá o amor, prazeres diferentes. Também entrarão no menu do dia. Aproveite para implantar hábitos saudáveis. Treinar, cuidar do corpo e aumentar a vitalidade. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Escorpião, previsões no amor, trabalho e dinheiro para o signo de Escorpião. Coisas lindas vão acontecer na sua vida. Quando achar que ninguém te apoia, use a si mesmo como apoio, escorpiano, meu ser de luz. Considerações profundas sobre o mundo, sobre a vida, amores e rancores, produzirão mudanças significativas na maneira de pensar e de se relacionar. Tome iniciativa nas relações familiares e resolva antigas pendências. Um lindo agrupamento de planetas e harmonia com o seu signo. Anuncia encantamento pela vida. De inspirará novos projetos e decisões de mudança. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Sagitariano, previsões, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Sagitario. Meu ser de luz, se não tiver paz para oferecer, ofereça distância. Palavras carinhosas, proteção e acolhimento farão toda a diferença. Na vida íntima e familiar essa semana, tá bom? O dia dissolverá velhas impressões e atritos. Aproveite para fortalecer as bases afetivas. Expressar sua gratidão às pessoas que fazem parte da sua história. Gestos generosos alimentarão o coração e a alma. Atenção, amor com total sintonia e emoção. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Capricórnio, previsão, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Capricórnio. Tenha isso para a sua vida. Não adianta trocar de relacionamento. Se a pessoa nunca aprende a se relacionar, Capricórnio, meu ser de luz, aquilo que está entalado em sua garganta poderá ser dito com suavidade e leveza hoje. Aposto no amor com valor mais alto. O dia trará surpresas do par e dicas preciosas sobre investimento. Encontre soluções para preservar o patrimônio. As parcerias e estabilidade no relacionamento serão a alta da semana, tá bom? Projetos a dois, entendimento e mais espaço no prazer. Trarão entusiasmo e magia no amor. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Aquário, previsão para o amor, trabalho e dinheiro para o signo de Aquário. É muito bom a gente olhar uma situação e pensar. Eu não quero nunca mais isso de novo na minha vida. Aquariano, escolhas e decisões hoje transformarão antigos padrões e construirão fortes bases para o mês de março. Invista em mais conforto e segurança. Negócios imobiliários estarão aquecidos. Ligue o radar nas oportunidades. Você poderá aumentar o patrimônio, salário ou ter uma promoção em sua vida profissional. Detalhes de decoração. Casa farão diferença na experiência diária. No amor, com mais atitude e carinho, a pessoa amada vai te dar muito prazer. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Peixes, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Peixe. Pequenas palavras podem matar grandes sentimentos. Pisciano, com um lindo agrupamento de planetas em seu signo, tudo fluirá positivamente. Esse será um ótimo momento para expandir o projeto de vida, fortalecer a autoestima e realizar sonhos. Aproveite o dia para dar um toque especial e pessoal. A decoração da casa, assuntos de família estarão em destaque. Que projeto antigo ganhará impulso se você faz aniversário hoje. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar.